O achamos em Minas de hoje está aqui em Frutal e a gente veio conhecer uma iniciativa super legal, a Corrente do Bem. Corrente do Bem, a caridade não tem preço. Fazer o bem, você vai olhar alguém? Então venha você também fazer parte da Corrente do Bem, porque nós já estamos aqui e estamos muito felizes. Luciana também já está fazendo parte, só falta você. Vem com a gente, Corrente do Bem. Bacana demais, não perca essa história daqui a pouquinho.